Se você tá procurando jogos digitais de Xbox One com confiança, sem risco de banimento, então é só visitar a CXB Games, tá galera? A loja tem preços incríveis, além de venda garantida. Corre lá no link da descrição pra você ficar por dentro de tudo. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí galera, como que vocês estão? Eu espero que 100%. E é aquilo, né mano? Finalmente o PlaySync foi lançado no mundo inteiro já, inclusive o Xbox Series X também. E provavelmente você já tá aí aproveitando bastante ambos os consoles. E uma das coisas que a gente se pergunta, não só no anúncio do console, mas também no lançamento, é a seguinte questão. Por que o PlayStation 5 não tem a versão na cor preta, né mano? Que por sinal seria muito da hora. Pois é galera, é o que eu também acho e me pergunto muitas vezes. Inclusive, mano, a Sony parece que vai futuramente vender backplates personalizados pra você comprar e colocar no seu console, é o seu gosto. Mas aqui o caso é diferente, tá pessoal? O youtuber gringo TheNextUpgrade resolveu fazer isso por si só e acabou ele pintando seu PlayStation 5 na cor preta. Que sinceramente, eu acho que ficou muito da hora, tá? No vídeo ele detalha fatores aí de como que isso foi feito e como que ficou o resultado final. Só pra lembrar galera, essa parte branca do console é facilmente destacável, tá? Como a gente já tinha visto no vídeo de desmontagem completa do aparelho. Só que galera, toma muito cuidado se você quiser fazer isso no seu, tá? Até porque você vai precisar de uma tinta específica pra o plástico que você vai fazer a aplicação, beleza? Caso contrário, isso pode ficar totalmente desastroso, mano. Além disso, o console também tem aquela parte preta do DualSense ali destacável, né? Onde você também pode fazer ali uma pintura da sua escolha, né? Ou alguma personalização. Ou quem sabe a Sony também disponibilize essas partes personalizadas futuramente. Mano, eu achei isso aqui muito, muito da hora, tá? Mas o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. A minha opinião é que eu achei muito da hora, mas assim, eu acho que só podia ter um pouco mais de brilho ali. Mas ficou muito legal, tá? Lembrando que o canal dele vai estar fixado nos comentários aqui embaixo, beleza? E aí vocês visitam lá, né? Pra ver isso de forma mais dinâmica. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, tudo de bom sempre. E até o próximo vídeo, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho